A tecnologia 5G acaba de permitir uma revolução na saúde. Um sistema de transmissão de imagens em tempo real para exames e cirurgias à distância foi lançado nesta quinta-feira no Hospital das Clínicas em São Paulo. O vídeo de apresentação nesta palestra mostra uma ultrassonografia no Xingu, acompanhada por médicos na capital paulista. Nesta demonstração, dois médicos conversam à distância e recebem as mesmas imagens do exame simultaneamente. A área de radiologia do Hospital das Clínicas em São Paulo vem desenvolvendo em parceria com outras instituições o Open Care 5G, tecnologia de transmissão de dados sem atraso de imagem e de áudio. O resultado aqui foi a criação de uma rede privativa de 5G que não depende das operadoras de telefonia, não sofre interferência daquelas frequências que são abertas para todo mundo usar. É, esta é uma rede muito particular mesmo, mas que tem como principal objetivo levar o atendimento de saúde a tanta gente quanto for possível. No futuro eu posso ter ações de tratamento, como numa cirurgia, num apoio a uma área de catástrofe. É muito mais fácil eu levar uma tecnologia de conexão 5G do que eu levar um hospital para uma região remota. Já já, outras instituições vão poder compartilhar o novo sistema. Esse projeto sirva de referência não somente para empresas de saúde ou áreas de saúde, mas também para que? Para manufatura, para energia, para educação. Ou seja, esse projeto pode ser replicado para diversos outros setores industriais. Obrigado.